Salve, salve galera! A gente tá aqui no aeroporto de Lusiana prestigiando o evento aqui do dia do aviador promovido pelo Aeroclube de Brasília uma área grande, ampla, eu nunca tinha vindo aqui tem gente fazendo gracinha ali, vamos passar direto ali? o cara é bom, já fez uns voos de doce aqui o cara é bom, mas vamos lá nos últimos eventos que a gente tem ido, os caras tem feito essa mistura que é interessante, moto, aqui ó, motos variadas carros, ali a gente tem um jipinho 70 e alguma coisa mais um corcelzinho, um, e aí o cara acabou de acionar aquela máquina ali atrás deve ir pro voo panorâmico, acabou de ser sorteado acabou de ser sorteado um voo aqui lamentavelmente não fomos nós, mas daqui a pouco vai ter mais sorteio, quem sabe então a gente tá aqui, aeroporto de Lusiana algumas aeronaves expostas, aeronave de pequeno porte né com signos, embraezinho, alguns experimentais papatango novembro, novembro x-ray, Vitor, vai ali vai ali o meu Yuri pessoal, eu vou sortear mais dois Guilherme e Matheus aí e olha o sorteio do voo panorâmico a gente tá concorrendo aí, eu coloquei só o nome da molecada é isso aí embora a gente, o foco seja muito viagem de carro mas quem me conhece, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de avião é minha outra paixão é avião né olha aí e agradecendo aí todo mundo inscrito no meu canal nessa semana a gente passou dos mil inscritos já estamos na casa dos mil e vinte meu canal não tem fim lucrativo não é monetarizado nada é só mesmo pra partilhar essas essas experiências que a gente passa aí no trânsito né sobretudo nas viagens né então é isso aí podem se inscrever dê uns cliques lá ajuda né empolga a gente a pôr mais material é isso aí valeu tchau tchau mais uma panorama aqui no panorâmica aqui no cléber cachê fazê-se cléber cachê fazê-se tchau tchau